Com esse sabão vênish de soda cáustica, adeus pano de prato encardido. Ele é cremoso e rende muito e você nunca mais vai ter dificuldade de lavar seus panos de prato. Vou colocar aqui meio litro de água a temperatura ambiente e uma água oxigenada volume 40. Vou tirar um pouquinho de água e reservar. Já coloquei tudo e eu vou colocar aqui dentro o pouquinho de água que eu tirei. Assim a gente aproveita toda a água oxigenada. Mexe bem e reserve. E aqui eu vou colocar um litro de água a temperatura ambiente e três colheres de sopa de sal. Vou mexer bem e reservar. Aqui eu tenho 150 ml de água morna, só morna. E vou acrescentar duas colheres de sopa de soda cáustica 96, 99%. Amores, aqui você deve usar luva, máscara e óculos, tá? Eu mexi bem até ficar transparente e vou reservar. Vou colocar aqui 250 ml de óleo novo, morno. Eu mornei por um minuto no microondas. E continuar mexendo e acrescentar aos poucos a soda cáustica que eu derreti. Eu vou mexer por dois minutos para envolver bem esses dois ingredientes. Depois de mexer, vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos 200 ml de álcool acima de 70. Pode ser álcool de posto. Eu coloquei todo o álcool. Eu vou continuar mexendo até isso aqui virar um creme. Aqui agora é só mexer sem parar. Ela vai mudar de cor várias vezes. Eu vou mexer até ela começar a saponizar e volto com vocês. Ela vai escurecer e clarear várias vezes. E você continua mexendo. Amores, eu tive que colocar uma bacia com água morna aqui embaixo. Aqui é 1h30 da madrugada e está muito frio. A soda tem muita dificuldade de saponizar quando está frio. Eu tinha mexido 15 minutos e ela não transformava. Eu arrumei a água morna e ela transformou em 5 minutos. Quando isso acontecer com você, é só você arrumar uma vasilha de água morna aqui embaixo. É morna, não é quente. Aqui está no ponto que a gente precisa. Você não acrescenta água antes de ficar desse jeito que não dá certo. Eu vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos 4 litros de água à temperatura ambiente. Aquescente aos poucos como eu estou fazendo. Eu vou acrescentar aos 4 litros devagar desse jeito e volto. Aquescentei toda a água, vou mexer 3 minutos e volto. Eu mexi 3 minutos, eu vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos a água oxigenada que nós derretemos. Coloquei toda a água oxigenada, eu vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos a água com sal que nós derretemos. Eu coloquei toda a água com sal, eu vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos um copo americano de lauril caseiro. Eu já coloquei o lauril e já colocamos todos os ingredientes. Eu vou bater por 5 minutos com mix. Se você for bater com a colher, bata uns 10 minutos. Aqui eu já bati 5 minutos e ela está linda demais. Eu vou deixar ela repousar por 2 dias e eu volto com vocês. E aqui já passaram 2 dias e olha que mousse linda está o nosso sabão vênish de soda cáustica. E eu engarrafei o nosso sabão vênish e você está vendo aqui 12 litros. Ele não vai dar estudo, ele está muito espumoso e vai acalmar. Ele vai dar mais ou menos 7, 8 litros. Eu vou fazer 2 testes com vocês com roupa branca e roupa colorida. Onde eu peguei receita fala que pode colocar esse produto em roupa colorida. Vou colocar um pouco de sabão aqui e de cá também. Vou acrescentar um pouco mais porque eu achei muito pouco o que eu tinha colocado. Vou acrescentar uma roupa colorida aqui e 2 pães de prato aqui desse outro lado. Aqui já se passaram 4 horas. A blusa de cor não manchou nadinha. Eu tive que passar as duas bacias para essa grande porque eu precisei das duas pequenas. Está vendo aqui? Ela não manchou e nem clareou. Gente, a gente começa a mexer e a espuma aparece. Olha que coisa maravilhosa. Meus pães de prato clareou muito. Eu amei. E obrigado você que ficou comigo até o final do vídeo. Se você puder deixar um like e compartilhar, isso me ajuda demais. Você que ainda não é inscrito. Se você gostou da dica de milhões de hoje, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e clica na palavra todas. Beijos no seu coração. Fiquem todos com Deus.